tudo mais e chega uma notícia, um caso que voltou à tona, né, recentemente, sobre a cantora Simone Mendes. O que que acontece? A cantora, ela abriu o jogo sobre a situação vivida em sua vida pessoal, sobre agressões que ela sofreu da mãe dela, né, quando ela era mais jovem. Nessa quinta-feira, dia 13, voltou à tona aí um vídeo onde Simone Mendes fala sobre as acusações que sofreu por parte da mãe dela. A relação das duas já estava aí, né, em evidência por conta do ex-marido da Simária que escreveu aí esse livro falando sobre várias polêmicas, né, sobre aí o que estava acontecendo, quando ninguém estava vendo todas as situações e um desses relatos aí é que supostamente a mãe delas teria a irmã de Simone como sua filha preferida. No caso, a Simária era a queridinha da mãe, né. O favoritismo, inclusive, não seria nada escondido pela mãe das sertanejas. O livro Até que a Mentira nos Separes, de Vicente Escrígue, narra diversos momentos conturbados de Mara Mendes com Simone. De acordo com o jornalista Léo Dias, que já teve acesso ao conteúdo na íntegra, tem um trecho de que a mãe chamava Simone de feia e gorda na frente de várias outras pessoas da família. Ele chegou ainda a dizer no livro que não entendia porque ninguém fazia nada, ninguém intervinha aí nessas atitudes de Mara com Simone. Diante dessas questões que foram aí trazidas, né, pelo Léo Dias, após a leitura do livro, as redes sociais foram atrás dessa situação, para encontrar alguma coisa, e foi encontrada aí uma entrevista, né, que a Simone deu para o Faustão na Band alguns meses atrás e ela declarou que sofria agressões da mãe. Ela falava o seguinte, abre aspas, eu achava que aquilo era para me corrigir, mas na minha fase adulta eu entendi que as surras me feriram, disse ela aí nessa entrevista para o Faustão. ela inclusive falou o seguinte, os pais da minha mãe eram muito bravos, muito grossos com ela, então ela repetia as ações que recebia em casa, ela nunca teve abraço, nunca teve beijo, nunca teve colo, então essas ações ela repetia em casa, disse ela nessa conversa aí na época, né, do Faustão na Band. Mas ela também falou que ama a mãe, fala, sou desesperada por ela, mas acontece de pais baterem nos filhos e eu entendi que aquilo me feriu. Então, com o que aconteceu na minha vida, eu tento não repetir com os meus filhos, é um cuidado constante com a vida, não que eu seja aquela mãe de deixar o filho fazer o que quer. Quando precisa corrigir, eu corrijo, mas na base do castigo e não da surra, disse então Simone aí há uns meses atrás nessa entrevista ao Faustão. E agora esse livro, né, do ex, da Cimária, traz essa história tona e parece que não era só uma coisa de anos atrás, né, porque como ele relata que ela falava isso na frente de outras pessoas, né, tinha essa agressão verbal contra a Simone na frente de outras pessoas, é uma situação bem triste e que continua acontecendo, pelo visto, né, talvez não mais fisicamente, mas com aquele abuso psicológico, né, aquelas falas preconceituosas, né, falar da filha, que a filha tá feia e gorda na frente dos outros, é assim, no mínimo, né, preconceituoso. Uma mãe escrota, vamos falar em português aqui. É um posicionamento bem escroto mesmo. E é curioso, né, porque essa mãe, por mais, assim, que ela fale da filha, e por mais que a gente saiba que pai e mãe, bons pais e boas mães, são aqueles que incentivam os filhos, né. Curioso, viu, Ítalo, uma questão que me veio na cabeça. Será que a mãe das duas ali não aproveitou esse dinheiro que as duas juntas fizeram? Porque, pelo que eu saiba, Simária não fez sucesso e fama sozinha. No entanto, que se a gente for colocar numa balança Simone e Simária, a Simone tá bombando por aí, a Simária nem reconheceu ali o sucesso da irmã, né. Ela deu uma aspas esses dias falando sobre os compositores, porque, ah, os compositores que escreviam pra dupla escrevem pra ela, ah, maravilha. Então, sabe, tirando ali o sucesso dela. E é aquilo que, às vezes, as pessoas acham, né, e eu não sei qual que é a opinião da Simone a respeito disso, mas pelo que ela diz, ela é louca pela mãe dela e se preocupa bastante. Mas, gente, não é porque é pai, porque é mãe, porque é irmão, porque tem vínculo sanguíneo, que você é obrigado a ficar aturando, não, tá. Laços sanguíneos, sim, também proporcionam relacionamentos tóxicos. E você não precisa ficar aguentando isso. Não se sinta mal por isso, de, ah, porque é minha mãe, minha mãe é... Se for tudo isso mesmo que a gente viu, de deixar de lado. É um beijo, vai viver sua vida, seja feliz. Agora, será que a mãe das duas não desfrutou do dinheiro que também é da Simone? Ah, mas com certeza, né. É óbvio, né. A resposta, todo mundo sabe que é sim. Então, o mínimo que a gente espera, o mínimo que ela própria espera, é o respeito, né. Não tem essa de, ah, tá gorda, ah, tá magro. Primeiro, aposto que todas as contas da mãe da Simone, da Simaria, estão em dia. E aposto também que ela não tira um real do próprio bolso pra pagar essas contas. Que a casa que ela deve morar hoje, ela nem teria condições de comprar se não fosse o dinheiro das filhas. Então, não é porque é mãe ou porque é pai, não, que merece tudo isso, não. Não é desse jeito, não. Ai, mas que horror, não sei o que. Não, gente, não é. As pessoas têm que entender que relacionamentos tóxicos precisam sim ser cotados. Por que você vai ficar perto de uma pessoa que te bota pra baixo? Você vai ficar perto de uma pessoa que chega pra você e fala, nossa, como você tá gorda. Como você tá gorda. Por que você vai se sujeitar a isso? Ah, é porque sua mãe, é porque seu pai? Nananina não, meu querido. Do jeito que você nasceu sozinho aqui nessa terra, você vai embora sozinho também. Não vai ter pai e nem mãe que vai te segurar aqui, tá? Então, começa a se valorizar um pouco mais, tira da sua vida esse tipo de gente tóxica. Isso serve pra você que tá assistindo, serve pra Simone também. Não é porque é mãe que você é obrigado a ficar aturando, não. Deixa ela bem, mas também se quiser manter distância, mantenha. Agora que a mãe precisaria de uma boa terapia, né? Porque, poxa, vai chegar numa filha, outra já é horroroso isso, de pai e mãe que tem filho predileto. Ah, me poupe, né? Mas pelo que a gente ficou sabendo de bastidores, o gênio da mãe da Simone e da Simária é muito parecido com o da Simária. E a gente já viu, né? Várias aspas da Simária por aí. Teve a babá da época falando que não ficava nenhuma babá. Na verdade, isso saiu no livro, né? Que não ficavam babás porque a Simária era muito exigente, às vezes era meio grosseira. E é aquilo, né? Independente de tudo, a gente consegue ver que o carisma da família, ele meio que não foi dividido, né? Ele foi pra uma pessoa só. E que merecidamente tá fazendo muito sucesso com a música nova, Erro Gostoso, que inclusive eu tava ouvindo ontem. Nem sabia que a gente ia falar sobre ela hoje. E merece todo esse sucesso mesmo. Levou a dupla por muito tempo nas costas. Por muito tempo de verdade. E se ela tá colhendo sucesso hoje, é porque ela plantou com gratidão antes. Porque nada que você planta com ingratidão vai te dar bons frutos em tão pouco tempo. Ela plantou, soube reconhecer, valoriza os profissionais que trabalham com ela. Tem até um vídeo que eu achei super bonitinho, que ela tava numa, olha só, numa feira. E tinha um rapaz cantando a música dela. Ela foi até o rapaz. O rapaz falou pra ela, olha, eu vi você, mas eu não fui conversar porque eu não queria te atrapalhar. E ela, menino, de forma nenhuma, vem aqui. Posso te dar um abraço? E o cara, obviamente, né? Falou, pelo amor de Deus, tremendo todo, né? Pra gente ver que a Simone, ela é gente como a gente. Ela é uma pessoa que se você chamar pra sentar, tomar alguma coisa, que ela vai conversar com você e vai beber uma cervejinha, né? Que ela mesma brinca lá naquele vídeo do canal dela. Tem um vídeo no canal dela, não vou lembrar o nome. Mas quando ela tá na mesa, assim, né? E fala da quantidade da comida e questiona aquele monte de talheres, a gente vê que ela é uma pessoa simples. E ela fala abertamente sobre isso. Gente, eu não vou deixar o dinheiro mudar a minha essência, mudar aquilo que eu sou, porque eu sou assim. E de tudo isso que eu tenho, nada vai comigo quando eu morrer, né? Então é muito disso também, das pessoas saberem reconhecer. Se hoje ela tem uma vida tranquila, é graças ao talento que ela tem. Agora que feio, né? Uma mãe chegar pra filha e falar esse tipo de coisa. Ah, pelo amor de Deus, aposto que as contas devem estar todas em dia. Todas pagas, muito bem pagas, né? É, é isso, né? Não saber valorizar, né? A pessoa.